Olá, crianças! Tudo bem? Hoje é dia 31 de maio, segunda-feira. Estudantes, daremos início à nossa Semana Champanhar, conhecendo um pouco mais sobre a vida de São Marcelino Champanhar. O seu dia é comemorado no dia 6 de junho, e ele nos convida a ajudar a tornar o mundo um lugar melhor para todos nós. Vamos então conhecer um pouco mais sobre ele? Era uma vez um menino chamado Marcelino Champanhar. Ele cresceu em uma família muito grande e de muito amor, e era devoto de Maria, mãe de Jesus. Quando Marcelino foi para a escola, viu que seu professor era muito bravo, e um dia o professor brigou com seu amigo, e Marcelino ficou muito triste, e não quis ir mais para a escola depois daquele dia. Algum tempo depois, Marcelino foi convidado a ir para o seminário, e com muito trabalho e muita persistência, ele conseguiu se formar padre e ficou muito feliz. Então, Marcelino foi convidado a visitar uma família com um jovem muito doente. Quando chegou, Marcelino ficou assustado, pois aquele jovem não sabia ler e nem escrever, e não conhecia Jesus Cristo. Então, Marcelino, com a ajuda de outros irmãos, criou sua primeira escola, chamada Casa dos Pequenos Irmãos de Maria, que tinha como objetivo tornar Jesus Cristo conhecido e amado por todos. Após sua morte, os irmãos continuaram, e nossa escola é um pedacinho do sonho de champanhar. Viu que história mais bonita é a história de champanhar? Então, reúna sua família e converse um pouco sobre esse vídeo que você acabou de assistir, e depois grave um vídeo enviando para a sua professora, contando o que você descobriu sobre ele, tá bom? E agora que você já gravou o vídeo e enviou para a sua professora, quem é este aqui do meu lado? É o senhor alfabeto, e o aniversário dele está cada dia mais cheio de convidados, e acabou de chegar na festa do senhor alfabeto, a Consolante F. Isso mesmo! E ela trouxe um presente muito especial para ele. Ela trouxe uma flor, uma flor amarela. E o senhor alfabeto ficou tão contente com o presente que a convidou para ouvir um lindo poema. Vamos ouvir com atenção? Flor amarela, de Cecília Meirelles. Olha a janela da bela Arabela. Que flor é aquela que a Arabela molha? É a flor amarela. Agora que você ouviu, me responda. Qual é a cor da flor na janela da Arabela? E qual é o nome da poesia? E quem foi que a escreveu? Preste bastante atenção e responda. Agora que você respondeu, vamos conversar um pouco? A flor na janela da Arabela estava muito bonita, porque ela cuidava bem dela. E você, repare aí no seu quintal ou nas praças, como é que estão as plantas aí? Estão alegres e bonitas, como a da janela da Arabela? Ou estão tristes? E por que será que elas estão assim? Será que está faltando cuidado? Então, observe aí, envia um áudio falando para a sua professora como é que estão as plantas aí do seu quintal ou da praça que você observou? E por que que elas estão assim? Será por quê? Então, não esqueça de enviar esse vídeo para a sua professora respondendo. Tá bom? E agora que nós já conversamos sobre as plantas, o cuidado que a gente deve ter, champanhar chama nossa atenção para o cuidado com o nosso planeta. E nós podemos começar cuidando aí do nosso quintal, das nossas plantinhas. Combinado? E também aprendemos hoje a consoante F da palavra flor. Então, vamos aprender como é a sua escrita? Vá lá no roteiro de estudos e pegue essa atividade. E passe o dedo em cima da consoante F. Viu como é fácil? E para encerrar nossa aula de hoje, ouça com bastante atenção uma atividade explicada pela auxiliar Luciene. Tá bom? Ah, estudantes! Que lindo esse poema Flor Amarela, não é mesmo? E que tal fazermos três flores amarelas usando o carimbo de uma garrafa pet? Vamos precisar do nosso caderno de desenho, tinta amarela, um pratinho descartável, onde vamos colocar a tinta, e uma garrafa pet, pode ser essa menor de 600ml. Vamos pegar a garrafa, molhar na tinta amarela, e carimbar no nosso caderno de desenho. Uma, duas, três vezes. Olha como ficou. Agora vamos esperar secar, para a gente fazer os detalhes nela. Crianças, a tinta já está seca, e agora nós vamos fazer os detalhes das flores. Podemos usar tinta, lápis de cor, ou giz de cera. Eu usei o giz de cera laranja, para fazer o miolo, giz de cera verde, para fazer as folhas e a grama, e o giz de cera marrom, para fazer o cabo das flores. Você vai escolher as cores, que você achar mais bonitas, para a sua flor. Agora vamos contar, quantas flores nós fizemos? Uma, duas, três flores. Vamos escrever o numeral 3, na nossa atividade. Escolha uma cor, que você goste bastante. e faça o numeral 3. Agora me diga uma coisa, crianças, qual a primeira letra da palavra flor? Isso mesmo, é a consoante F. E hoje nós aprendemos a fazer o traçado dela. Vamos escrever também ela na nossa atividade? Bem bonito. Está pronta a nossa atividade. Não se esqueça de tirar foto, ou fazer um vídeo, e enviar para a sua professora. Combinado? Hoje a nossa atividade era essa. Então, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.